Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, DJ, DJ W, porra As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe briga Dentro de um namoro tem que ter comunhão E não um canhão engatilhado é tira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, não posso reclamar Eu tô vivendo a bom tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a bom tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a bom tempão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a bom tempão DJ, 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 W, porra As ideias é o seguinte, eu vou passar uma visão Pra que fica junto se só sabe briga Dentro de um namoro tem que ter comunhão E não um canhão engatilhado é tira Melhor cada um rever essa situação Eu já vi a minha, não posso reclamar Eu já vi a minha, não posso reclamar Eu tô vivendo a bom tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a bom tempão Tô com os parceiros de copo na mão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a bom tempão Tô vendo ela jogar Eu tô vivendo a bom tempão Música Galento garoto de atendão em 2018 eu sou revelação Galento garoto de atendão em 2018 eu sou revelação Galento garoto de atendão mas quando nasceu um timão Isso é um bom coração, verdade não existe não O adulto é menorzão, o adulto é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação, nós não nasceu com o dom Nós nasceu, foi chorando, pelado e banguelão Nós não nasceu com o dom, nós não nasceu com o dom Nós nasceu, foi, é chorando, pelado e banguelão Pelado e banguelão Pelado e banguelão E aí, gol viu e dizou, eu sou revelação Eu e quem por essa, no olho de novo, não me esquece Música Galento garoto de atendão em 2018 eu sou revelação Galento garoto de atendão em 2018 eu sou revelação Galento garoto de atendão em 2018 eu sou revelação Galento garoto de atendão mas quando nasceu um timão E sim um bom coração, maldade não existe não O adulto é menorzão, o adulto é menorzão Criado pelo criador desse mundão Foi revelado uma revelação Nós não nasceu com o dom, nós nasceu, foi, é chorando, pelado e banguelão Nós não nasceu com o dom, nós não nasceu com o dom Nós nasceu, foi, é chorando, pelado e banguelão Pelado e banguelão Pelado e banguelão Música 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 Música